Olá, meus amigos! Vamos falar sobre o dia do lançamento, porque estamos nos aproximando muito, como explicamos até agora. Todos estavam se registrando como membros gratuitos, um por um, durante esse período de tempo. Para aquelas pessoas que depositaram 20 dólares em suas contas, elas serão posicionadas na matriz, uma por uma a um música. Agora, vamos falar sobre como essas posições serão colocadas na matriz. Os 30 principais líderes serão colocados no topo da matriz. Um líder de topo é a pessoa que indicou a maioria das pessoas pessoalmente, mas essas pessoas depositaram 20 dólares em suas contas. Portanto, quando alguém indica pessoas gratuitamente, isso não significa que elas estarão entre os 30 principais líderes, pois isso depende de quantas dessas pessoas realmente depositaram 20 dólares em seu saldo da conta. Então, o restante dos membros será colocado em ordem de acordo com o momento em que se registraram, o que significa que depois de muitas pessoas enviarem tickets de suporte e conversarem comigo pessoalmente, líderes e todos, e eles estavam com medo de que, se introduzissem muitas pessoas e essas pessoas não se encaixassem em sua matriz, decidimos que provavelmente é melhor serem atualizados de acordo com o tempo em que se registraram. É claro, eles devem ter 20 dólares na conta. Dessa forma, ninguém perde suas linhas descendentes na matriz. Houve muitas preocupações das pessoas dizendo que patrocinamos muitas pessoas, então, quando o dia do lançamento chegar, se essas pessoas se atualizarem antes de mim, vou perdê-las na matriz. Portanto, agora, ao atualizar as pessoas de acordo com o momento em que se registram, ninguém vai perder suas linhas descendentes na matriz. Claro, eles devem ter 20 dólares em suas contas, e as atualizações serão feitas pela empresa. A empresa fará as colocações manualmente, atualizando os membros um por um. Por esse motivo, como você pode entender, levará algum tempo da empresa para atualizar manualmente um por um os membros, e isso será concluído em um ou dois dias. Portanto, o site, durante o tempo em que a empresa e a equipe dentro da empresa estão atualizando manualmente os membros, permanecerá aberto, mas os membros não poderão atualizar ou depositar fundos em suas carteiras até que a colocação manual seja concluída. Então, você verá dentro da sua área de membros o botão de atualização, e as pessoas poderão depositar e atualizar suas contas para continuar sendo posicionadas na matriz e sob seu patrocinador. Agora, até hoje, você pode fazer login em sua conta e clicar para depositar fundos em sua conta, 20 dólares, para não perder esta pré-lançamento. Você pode clicar em Minhas Indicações, o que mostrará todas as suas indicações pessoais, e você pode entrar em contato com aquelas indicações que não depositaram 20 dólares em suas contas e informá-las que, se não depositarem 20 dólares, perderão o pré-lançamento. Além disso, se algum de seus indicados tiver dificuldades em financiar sua conta, você pode depositar mais dinheiro pessoalmente em sua conta e, ao clicar em Transferência Interna, pode enviar dinheiro para a carteira deles, como 20 dólares, para que eles possam atualizar e se tornar um membro pago no dia do lançamento. Para você enviar dinheiro internamente para outro nome de usuário, não haverá taxas. Muito obrigado! Estaremos com você em breve, anunciando na sua área de membros o dia do lançamento. E aí E aí E aí E aí E aí